Você vai ver na edição de hoje, governador Valadares em situação de emergência por causa das chuvas que atingiram a cidade nos últimos dias e que contribuíram para a cheia do Rio Doce. O leito do Rio subiu rapidamente, alagando casas e ruas dos bairros ribeirinhos. A segunda-feira foi de muito trabalho para os moradores, voluntários e órgãos de segurança. Estragos são registrados em várias regiões. No Vale do Aço, tem família que se recusa a sair do imóvel. Nas notícias policiais, militares apreendem quase 30 quilos de drogas. Em governador Valadares, um homem é preso. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. Legenda Adriana Zanotto